Alô pessoal, estamos aqui direto do bar do Cláudio Sassu Oitavo torneio de Sinucas do bar do Cláudio Sassu Zezinho de Ana África contra o Cadão Primeira partida É o canal de Sinucas do Recanto, estamos aqui gravando as partidinhas Primeira fase Primeira partida A CIDADE NOVA 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 Só a mão. Vão para mais uma. Ação. O que é o Valor? A intenção não era essa. Era só colar o Valor que fez chamar a água. O Valor, o Valor, a gente tem que colar o Valor. Vai matar, né? Vai matar o Valor. Você tá com o Samira fazendo o que deu aqui no Valor. E assim, é o Azul. Um a um. O Zezinho ganhou a primeira partida. O Gadão custou a segunda. Um a um. Essa é a lenda. Olha que inteligência. Só que o cara é a bola do Gadão. Tira o A4. O Gadão vai pro jogo. Camelado. Na gira da sinuca. Só que olha só como é que tá as bolas do Zezinho. A primeira. A primeira. A primeira. O que ele vai fazer rolar a bola aqui, é que ele vai dar a bater. Tentou rolar, não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. O que ele vai fazer rolar a bola? 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 O jogo está começando a ficar. 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 O jogo está começando a ficar.